Olá, no vídeo de hoje você vai aprender como sincronizar o áudio da sua câmera com o áudio do seu gravador digital ou de qualquer dispositivo externo que esteja captando o som. Segue a vinheta! Muito bem, como você já sabe, as câmeras digitais ou as câmeras de maneira geral não apresentam o áudio lá muito bom, né? Então, eu vou te mostrar agora o áudio de uma outra câmera para você ver a diferença entre o áudio da câmera com o áudio captado externamente. Você está vendo aqui agora o áudio da minha câmera, a Logitech C920. Pode perceber que o áudio dessa câmera não é lá essas coisas. Então, deu para você perceber, principalmente com esta câmera, a C920, que é uma webcam, que o áudio desta câmera e como das outras demais câmeras não é um áudio de boa qualidade. Então, muitas vezes você precisa fazer o seguinte, você precisa gravar externamente o seu áudio utilizando um gravador digital como o Zoom H2N, que é este gravador digital aqui, ou com outro gravador como, por exemplo, o Zoom H1, ou às vezes com um microfone condensador como este aqui, o BM800, que eu já deixei um review aqui no canal, e também com microfones de lapela como este aqui, o Sony SM-CS3, que você liga num gravador digital ou numa outra fonte para captar o áudio. Então, sabendo que o áudio das câmeras não é bom, é recomendável que você, então, utilize uma fonte externa para captar o áudio, até mesmo porque, desta forma, você vai reduzir os ruídos e vai ter um áudio de melhor qualidade. Mas como você faz, então, depois que você gravou o áudio aqui na fonte externa, no gravador digital, e gravou o áudio aí na câmera, como é que você faz para sincronizar? Bom, o primeiro segredo para fazer a sincronização é que, antes de você começar a gravar, você vai ter que fazer três marcações no áudio. E o que vem a ser essas marcações? Bom, lá no cinema, quando você vê os filmes, eles utilizam a claquete, que é esse dispositivo aqui, ó. Ou seja, toda vez que eles querem sincronizar o áudio do gravador ou do dispositivo de áudio com a câmera, eles dão essas três batidas aqui, ó. Mas você, talvez, não tenha uma claquete. Então, como é que você faz, então? Você utiliza palmas. Ou estalar dos dedos. Então, fazendo essas três marcações, tanto no áudio que está gravando aqui, quanto no áudio que está gravando aí na câmera, você vai levar esses dois áudios para o editor de vídeo e lá fazer a sincronia. E é isso que nós vamos ver agora. Você vai comigo agora lá para dentro do meu computador, no editor de vídeo, para que você veja como é que faz a sincronia do áudio e vídeo entre uma câmera e um dispositivo externo de gravação, seja um gravador, seja um microfone ou outra fonte qualquer, ok? Perfeito, então. Estou aqui na tela do meu computador e aqui eu abri o editor de vídeo Sony Vegas. Você pode abrir qualquer editor de vídeo que você tenha. Pode ser o Cantaz Studio, pode ser o Movie Maker, pode ser o Power Director, o Filmora, qualquer um editor, você vai conseguir fazer a sincronização. Aperta o editor aqui do lado, desse lado aqui direito, eu coloquei aqui uma pasta com um arquivo de vídeo e um arquivo de áudio, os quais eu vou sincronizar. Então eu vou pegar aqui, vou selecionar um, vou selecionar o segundo, segurando aqui a tecla Shift e vou arrastá-los aqui para a área de mídia do Sony Vegas. Arrastei aqui, posso fechar aqui essa janela. Repare que os arquivos estão aqui. Eu vou pegar, então, vou jogar o vídeo aqui para baixo, para a linha do tempo, para a timeline. Clicar no vídeo e jogar aqui para baixo. E agora eu vou clicar no áudio e também jogar aqui para baixo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um zoom aqui na linha do tempo do Sony Vegas, que aqui você utilizando o screw do mouse, você utilizando o screw do mouse, você consegue aumentar a linha do tempo. Por que eu estou fazendo isso? Dando um zoom. Para poder exatamente identificar estas ondas aqui de onde eu bato a palma. Está certo? Aqui, deixa eu colocar aqui o vídeo para vocês verem aqui, eu batendo a palma ali. Reparem ali. Ok? Então ali, no caso aí eu bati a palma seis vezes. Eu faço isso para poder dar uma sincronia, para permitir uma sincronia maior. Mas você pode fazer isso apenas três vezes que já vai dar. Então reparem que eu aumentei aqui a linha. Vou aqui abrir um pouco mais a track, a faixa, está vendo? Para que você possa enxergar, olha, enxergar tanto aqui na track de vídeo quanto na track de áudio, exatamente os pontos. Então o que eu faço? Eu pego então, olha só, como ela... Veja bem que elas estão defasadas aqui. Então os pontos onde eu fiz as palmas são esses aqui, onde tem esses picos de áudio aqui no vídeo. E aqui no áudio, que eu gravei separado, são esses aqui. Então o que eu faço? Eu clico no vídeo e vou arrastando ele, de forma que esses picos aqui, eles fiquem um em cima do outro. Percebam aí como eles estão ficando um em cima do outro aqui. Está vendo? Então você faz essa situação aqui, deixa um em cima do outro, você praticamente fez a sincronia. Bom, agora então eu vou colocar, para tocar o áudio, o vídeo. E vocês vão ver que praticamente vai estar quase sincronizado. Vai ficar um pouco de eco, porque as duas faixas, tanto aqui a de vídeo quanto a de áudio, elas estão ativadas aqui, elas não estão mutadas. Então vai ficar um pouco de eco. Vamos lá então ver como ficou. Ok, então esse aqui é o teste de áudio de sincronização entre a câmera Logitech C920. Então reparem que praticamente a sincronização já está feita. Então acredito que agora já está sincronizado. Você pode estar vendo aí no vídeo um pouco de delay aqui, nessa tela de exibição. Isso é porque no seu software de edição, não sai exatamente ali, com todos os frames possíveis, esse vídeo aqui. Mas quando você for fazer a renderização, ou seja, você for exportar esse vídeo, e produzir esse vídeo, vai estar sincronizado. Então está aí, estão os procedimentos, como é que você faz para sincronizar o áudio, de duas fontes diferentes para o seu vídeo. Você deixa aí nos comentários, como é que você faz para fazer isso com seus vídeos, se você grava diretamente na câmera, se você faz sincronização, ou se você tem alguma dúvida com relação a como fazer a sincronia, do jeito que eu expliquei aqui no vídeo de hoje. Tá ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.